Já fui Era triste o meu estado, não tinha saída Quem olhava para mim me desprezava Casa velha sem nenhum valor Tudo que existia era incertezas, vergonha e desamor Não tinha beleza nem afeição Os pedaços estavam pelo chão A casa era velha e maltratada Um lugar de rejeição Já fui um telhado com goteira Já fui o abrigo da sujeira Já fui morada da tristeza e também da solta Já fui parede toda rachada Já fui sem amor e sem nada Mas alguém com alto preço então pagou A casa foi transformada Foi o homem lá da cruz Que mudou essa história Tudo que era ruim ele tirou Hoje eu sou casa nova Hoje tenho paz e alegria Uma vida nova todo dia Quem olhar agora pode ver Que Jesus mora aqui Já fui um telhado com goteira Já fui um telhado com goteira Já fui morada da tristeza e também da solta Já fui parede toda rachada Já fui sem amor e sem nada Mas alguém com alto preço então pagou A casa foi transformada Foi o homem lá da cruz Que mudou essa história Tudo que era ruim ele tirou Hoje eu sou casa nova Hoje tenho paz e alegria Uma vida nova todo dia Quem olhar agora pode ver Que Jesus mora aqui Quem olhar agora pode ver Que Jesus mora aqui Já fui, casa velha abandonada Sem luz e sem vida Sem luz e sem vida